Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tenho uma coisa muito legal pra contar pra vocês. I got my driver's license last week. É mentira, gente. Infelizmente, eu não peguei a minha carteira de motorista ainda. Um dia, eu pegarei. E vocês sabem por que que eu cantei essa música? E por que que eu estou com esses adesivinhos no meu rosto? Sabem, Luluca, porque tá na capa, tá no título do vídeo. Eu estava aqui, de boa, na minha cama, até que eu olhei pra aquela estante bonita. E lá estava Ariana, Olivia Rodrigo. Então eu pensei... Por que não fazer um vídeo recriando a foto do álbum dos famosos? Essa foto é a capa do álbum Sour. Sei lá como que fala isso, mas acho que é Sour. Sour. Devagar, devagar. Sour. 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 Ah, é sal com açúcar, fica sour. Entendeu? Sour. É azedo, gente. É a palavra azedo. Eu já tô com todas essas coisinhas, já tô com a roupa aqui. Mas vocês querem saber o que aconteceu antes disso? Antes de eu estar pronta? Então, bora lá ver. Olá, gente. Eu sou a Luluca e hoje vou fazer um tutorial de maquiagem para a Vogue. Não, cancela isso aí, gente. Peraí, peraí, peraí. Interrompi aqui a Luluca maquiadora da Vogue para dizer... Para pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo, se vocês quiserem. Parte 3. É, parte 2. Parte não sei quanto. Que tal 80 mil likes e a gente faz uma parte 2? Hum, eu acho uma ótima meta. Bom, pessoal. Hoje eu vou fazer a maquiagem... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu não queria ser desajeitada desse jeito. Aqui vocês podem ver que a Olivia não tem uma maquiagem muito pesada, né, gente? Mas tem uma maquiagenzinha ali, uma sombrinha marrom ali embaixo. Então nós vamos fazer. E eu vou mostrar pra vocês o tutorial da Luluca. Deixa eu colocar aqui pro celular. Bom, eu já levei o meu rosto. Agora eu vou usar esse hidratante. Então, gente, ele é um hidratante que já tem primer. Então ele já vai fixar a minha maquiagem no rosto. Eu vou usar esta base. E eu vou usar esse pincel aqui pra aplicar a base. Porque eu acho que fica melhor. Agora eu pego um pouquinho de hidratante. E coloco aqui também, gente. Assim, ó. Em algumas partes. Gente, é aquele penteado super estiloso, sabe? Dos... Dos... Coisinhos. Ó! Viu com penteados. Arrasando penteado. Agora eu vou fazer a parte dos olhos. Eu passei um fixador aqui. Eu tô secando agora. Eu vou fazer um mini delineado aqui. Assim, bem... Bem pequenininho, sabe? Só um delineadinho. Ignorem tudo esse meu cabelo soltando. Ai, gente. Agora eu vou soltar meu cabelo. Gente, eu coloquei aqui esse croppedzinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bom, como vocês podem ver aqui. A Olivia usa esse croppedzinho que parece que é de veludo, né? E ele é rosa. E eu não tinha nada parecido. Mas eu achei esse aqui. O que que é, gente? Ele é reto nessa parte de cima. Que nem o dela. E o modelo dele, assim, é parecido. Então, o que que eu vou fazer? No Photoshop, queremos trocar a cor dele. Vai continuar os mesmos detalhes. Vai ser meio diferente. Não tem problema. Mas a cor vai ficar bem parecido com o dela, gente. Bom, é isso que nós esperamos. Se der tudo errado, vai ficar azul mesmo, gente. Bom, e agora? Deixa eu ver o que mais. Ah, gente. Ela tá com vários colares. Vamos colocar aqui colares, então. E, Lu, você viu que dá pra ver só o cos ali, né? Que a gente chama, ó. Mas parece ser uma sainha xadrez. É verdade, mamis. Vou colocar. Mas deixa eu colocar aqui com os colares antes. Então, eu separei esse daqui pra ser esse maiorzinho, que eu acho que é parecido. É. Isso, né? Agora, o mais curto. Gente, ignorem a bagunça aqui. Tá bem bagunçado, né? Pessoal, colocamos esses colarzinhos aqui. Eu achei que ficou bem fofo. Minha mãe me ajudou a fazer até uma gambiarra. Ver se vocês estão conseguindo ver aí, gente. É um grampinho, pessoal. É, pessoal. A ideia foi minha. A gente já mostrou também que a blusinha também tá com clips, né? É, também tá aqui, ó, gente. Mas é o charme, gente. São os truques de Lulu. É isso aí, pessoal. Na maioria das fotos, tem esses truquezinhos. Bom, agora, a gente tem que colocar anéis. O problema é que eu não tenho anéis assim, gente. Então, eu vou colocar os anéis que eu tenho mesmo. Por quê? Esses anéis dela são, tipo, grandes, né, gente? Olhem aqui. Só que os meus dedos são muito finos, gente. São muito. Então, nenhum anel cabe direito. Aqui. E a unha dela tá preta, né, gente? Mas eu não vou deixar rosa assim mesmo, do jeito que tá. Só aquela ali, né, Lu? Que você pintou de caneta. É, né, gente? Isso aqui que eu fiquei pintando de caneta e ficou desse jeito, gente. Pronto. E nessa outra mão, ela tem um aqui, gente. Um de falange. É, deixa eu ver aqui se eu tenho algum. Fabulitinho. Vou baixar devagar pra não soltar todas as gambiarras. Tenho esse daqui, que ele é ajustável, sabe? E aí eu vou deixar a parte lisa pra frente. Porque, deixa eu ver aqui, eu acho que ele é assim. Já coloquei todos esses anéis aqui. Bom, olha aqui, pessoal. Coloquei aqui alguns, né? Aí eu coloquei esse daqui. E coloquei esses, gente. E o relógio teremos que tirar, né, Lu? Deixa eu ver, gente. É, e ela não usa nenhuma pulseira. Então eu vou retirar tudo, gente. Bom, então... Nossa, gente. Dei um grito, fiz um eco aqui. Agora nós precisamos de uma saia. Gente, eu nem lembro se é saia ou se é short que ela usa. Mas eu acho que é uma saia mesmo. Ih! É um xadrez meio azul, sabe, Lu? Então eu acho que eu tenho uma que é parecida. Nossa, gente. Ignorem totalmente a bagunça, porque tá bem bagunçado mesmo. Ignorem. Parecida, Lu? Parecida, Lu. Vamos tirar a foto aqui, ó, Lu. Eu acho que vai ficar bom, hein? Eu também acho. Não pode fazer xixi aí, Mili. E para mostrar para vocês como eu sou a Luísa Rodrigo... Você vai cantar pra gente? Vou! Incrível. Inglês de centavos. Bom, agora eu vou colocar a minha saia. Ih, vocês não vão acreditar, gente. Ah, é, vocês já viram. Pessoal, nós imprimimos todos os coisinhos que ela tem no rosto, sabe? Nossa, ignorem essa unha que eu pintei. Ela... A gente imprimiu todos os negocinhos. Gente, eu quero só ver como que eu vou colocar isso na minha língua. Ah, vai gostar. Bom, agora eu vou colocar a saia, então. E eu já mostro para vocês como a gente vai colocar esses traquinhos no rosto. Ui, de saia já também ajustada atrás. Mas o truque foi feito também na saia, né, pessoal? Uau! E pessoal, essa saia, tipo assim, só vai aparecer a partir de cima, né? Então, tudo bem que eu vou ficar assim, né? E só vai aparecer aqui o... O cos, né, mami? O cos. O cos. O dela parece mesmo ser adesivo. Só que o nosso vai ser assim, gente. O papelzinho tá recortado meio assim porque não tem o que fazer. Nada, gente, eu acho que a gente foi aplicada no Photoshop. É, tá mais pra cima, né? Nossa, nós somos muito... Como é que fala? Observadores. Isso aí, gente. Pode colocar? Pode. Nunca vai ficar igual, Lulu, porque cada um tem um formato de rosto, cada um tem um jeito. É verdade. Gente, eu não posso fazer muitas expressões faciais agora, porque senão você começou... Porque, por exemplo, o seu rio... Aqui, ó, tá vendo? É a minha bochecha, ó. Bom, pessoal, vocês acompanharam um pouquinho e não posso fazer muitas expressões faciais, porque senão isso aqui vai se mexer muito. Estou prendendo aqui a saia novamente, porque eu soltei. Opa, eu dei risada. Ah, e eu colei com essa cola de cílios aqui. O cheiro dela é meio estranho. Sem fazer nenhuma expressão facial. Já está aqui o nosso... Nossa ilumination. Nossa estúdio montado, né, Lulu? Ilumination. Como é o cabelo, mami? Ah, é bem um do lado, assim, ó, Lu, jogado dos dois ladinhos. Do lado de fora. Ah, é, só do lado de lá, amor. Ah, do outro lado. Tem gosto ruim, não, de papel? Muito, tem gosto de papel e é muito difícil, porque... Gente, a nossa língua, vocês sabem, né, que nunca, quando a gente coloca pra fora, fica parada. É um fato muito interessante. Então, testem aí na casa de vocês, pessoal. Eu vou contar esses cinco segundos, então, pra vocês testarem. Fiquem com a língua de fora e veem se a língua de vocês fica parada. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Um e meio. Dois e meio. Quatro e meio. Cinco e meio, acabou! E aí, gente? Então dá pra colocar no Photoshop? Vamos ficar no Photoshop. Muito obrigada. Mas, vamos, eu vou tentar fazer uma também com os negocinhos. Mas, vamos tentar no Photoshop, que eu acho que vai ficar mais fácil. Aí, você vira a cabeça também um pouco pra lá, ó. Aí... O zóio é meio assim, né? O zóio é pra mim. O zóio é meio tipo... É meio af, né, gente? É meio af. Mas, eu não vou fazer assim, não, porque eu sou muito... Porque eu sou muito... Não sei. Peraí, gente! Interrompi de novo aqui a foto da Luluca pra dizer... Vocês já deixaram no like nesse vídeo? Tem certeza que já deixou no like? Então, tá bom. Então, agora eu não vou mais te interromper. É assim? Assim, Lu. Segura aí, tá bom? Direita coluna. Bom, gente, eu não acho que ficou muito parecida. Mas, acho que ficou legal. Eu gostei, Luluca. Eu gostei do resultado. Mami, o que você acha de agora você tirar algumas fotos minhas sem ser? Tá bom, Luluca. Eu falei tanto esses negocinhos e eu tô com muita dor de tirar, gente. Bom, então vai estar aparecendo aí pra vocês a foto comparativa pra vocês verem se ficou parecido. Pessoal, eu queria aproveitar e mostrar pra vocês também. Olha como é lindo por dentro, gente. Tem várias fotos aqui. Aí tem aqui escrito, né? E o disco é assim, ó. Vou mostrar pra vocês. E aí, aqui tá mostrando o lado B. Então, tem todas as letras das músicas que tem do lado B. E aqui, todas as letras das músicas que tem do lado A. E olha como ele é lindo, gente. Ele é preto e ali tá escrito Sour Side B. E do outro lado, né? Side A. O meu da Ariana, gente, ele é transparente. Eu vou mostrar também pra vocês. Muito lindo. Você está dando spoiler da próxima foto, Luluca? Talvez sim. Talvez não. Bora lá pra nossa próxima foto. E agora de Olivia Rodrigo. Vou virar... Ariana Grande. Eu acho que vai ser muito difícil essa daqui. Por quê? Por quê, gente? Olha esse brinco dela aqui perfeito. Eu não vou ter um brinco assim parecido, né, gente? Photoshop, Luluca. Gêmea, mami. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer essa maquiagem perfeita, maravilhosa, linda e incrível dela, né? Ai, meu Deus. Ai, tá sério? Ah, desajeitados. Tomara que não tenha arriscado. Ai, ai, na hora que eu vou ouvir, né, mami? Olha que legal, gente. É a letra das músicas, né, gente? E aqui atrás tem uma outra foto da Ariana. Tem a letra das outras músicas também. E pra essa foto não tem nenhuma roupa especial, né, Lu? Mami, a roupa dela é... Ah, é porque pra essa não aparece, né? Ih, eu tô bem ansiosa. Então, bora lá, infelizmente. Vamos tirar esses daqui. Tchau, Olivia Rodrigo. Foi bom enquanto durou. Nossa, gente. Grudou bem isso aqui, viu? Então, eu consegui refazer aqui. Opa! A cola ficou tipo um resquício de cola, sabe, no rosto, gente? Aí foi meio difícil de tirar as manchinhas que ficaram da cola. Mas eu já consegui aqui dar uma consertada. Ficou bem melhor. E agora, gente, vamos para a make da Ariana Grande. Deixa eu ver aqui, gente. Bom, gente, então vamos lá. Ela tem tipo um delineado marrom que faz assim, né? Opa! Opa! Aqui, ó, gente. Então, vamos tentar. Tá? Tá? Bom, como vocês viram, quer dizer, não sei se vocês viram, não lembro, minha memória é ruim. Eu já fiz a maquiagem. E a roupa, o look dela, é esse aqui que tá aparecendo na tela pra vocês. Eu não tenho nenhuma blusa parecida. E também naquela foto não aparece muito, né, gente? Então, eu coloquei essa daqui mesmo porque vai aparecer só o meu pescoço. E se aparecer alguma cor e, tipo, na hora que colocar preto e branco der pra identificar que é verde, tô de verde. Deixa eu... Gente, eu prendi aqui atrás pra ficar meio estiloso, mas... Mas vou deixar assim mesmo, gente. Olha, eu não gosto muito solto, mas fica mais confortável, né? Então, vou deixar assim mesmo. Tá. Peguei uma foto colorida. Pra gente ver melhor. Gente, eu vou ficar muito estranha. Ah, mami! Só a Ariana Grande mesmo, gente, pra ficar bonita. Me conta se vocês têm costume de virar a franja de vocês assim. Opa! Pra fazer penteado, gente, porque eu não tenho não. Então, eu vou me achar bem esquisita assim. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, já aprendi com toda dificuldade do mundo. E agora a gente vai fazer a franjinha. O cabelo, tipo, gente, tá meio estranho o penteado? Tá, mas na foto eu acho que vai ficar bom. Nossa, eu tô parecendo a Ariana Grande, gente. Luluca Grande aí, né, mami? É, Lu. Puxa aqui bem pra frente. Gente, eu acho que o cabelo da Ariana nessas fotos tem aplique, porque é bem puxado assim, né, gente? Então... Gente, bem volumoso e, tipo, aqui tem muito cabelo. Então, eu acho que seria difícil ser o cabelo dela natural desse jeito. Olha, vai aparecer ali, mami! E aí, gente? Gostaram? Estou parecendo a Ariana Grande? Sim! Não, gente, não tá nada a ver com a Ariana. Mas finge que tá igual, gente. Aqui, gente, tá vendo que aqui, ó... O iluminador dela tá fazendo assim, né, gente? No olho também, né, Lu? Tem um pouquinho no canto. Verdade, gente. Então, aqui, ó... E olha essa bagunça. Gente, presta atenção como fica o quarto depois de uma produção como esta. Ah, mami, vai... Eu vou organizar depois, né? Porque senão vai dar ruim pra mim. Mas vale a pena, né, Lu? Vale, gente. Primeiro que é muito divertido. E é muito legal também ver o resultado da foto, sabe, gente? Gente, eu amei! Eu amei! Agora eu vou passar um pouquinho no nariz. Aqui, um pouquinho mais. Eu já tinha passado, né? Ariana! Ariana, canta pra gente! Hoje eu não vim cantar. Hoje eu vim tirar apenas fotos. Por favor, Ariana, só um pouquinho. Só uma palinha. Por favor, Ariana. A gente veio de longe pra te ver. Só uma palinha, tá bom? Deixa eu pegar aqui. You like my hair? Thanks. Just bought it. I see. I look it. I want it. I got it. I got it. É a bolsa! É a bolsa! Não! Eu não sou a bolsa! Eu não sou a bolsa! Eu não sou a bolsa! Mas eu sei... Mas eu sou a Luluca! Sabia? Ei, me chama, amiga. Tô aqui pra você. Me chama, amiga. Liga e eu vou atender. Ei, me chama, amiga. Então, bora lá tirar você. Vamos levar a capa, Lu? Liga e eu vou atender. Lúcia, tá chateada? Não. A foto não ficou boa? Não. Vou confessar uma coisinha pra vocês. A foto em si ficou boa. É que eu não gosto muito do meu cabelo mirado pra cá, sabe? Assim, gente. Então não tem muito como eu gostar. Gente, assim, até fica bom. Só que eu passei tanto negócio aqui no meu cabelo, gente, que agora ficou meio, tipo, molhado ali. Parece que eu suei aqui na minha testa. Não parece, mãe? Parece. Com esse cabelo. Porque eu passei com muita tomada. Bom, pessoal, então, esse foi o nosso vídeo recriando fotos de álbuns de famosos. Eu nem sei como vai a gente se chamar esse vídeo. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, a gente pode fazer a parte 2 desse vídeo. Se vocês deixarem muitos likes. Luluca. Oi. Qual será que o pessoal mais gostou? Ah, é, pessoal. Coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram mais do 1. Olivia Rodrigo. Ou do 2. Ariana Grande. Ariana Grande. É um super beijo. A gente ama muito vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri